Antes de começar o vídeo, tem o desafio. Vamos ver quem consegue deixar o like antes que eu encontre um Creeper aqui debaixo. Vamos lá? Valendo! Não tem Creeper aqui. Aqui. Não, não. Aqui. Achei! Parou. Quem conseguiu deixar o like, parabéns e vamos para o vídeo. Galera, velhote aqui de volta. Estou aqui para mais um vídeo com a minha mãe. Oi, pessoal. E hoje vamos jogar o jogo dos cachorros em busca dos ossos, ok? Ok. Vamos ver como é que funciona. Deixa eu segurar aqui embaixo só para eu puxar. Olha! Aqui é o manual. Aqui eu acho que é o tabuleiro. Aí são os cachorros. Oh, que bonitinho! E os ossos estão aqui. Tem várias cores de ossos. Eu acho que, por exemplo, se escolher o vermelho, vai ter quem busca do osso vermelho. Se escolher o verde, aí tem quem busca do osso verde. A gente vai dar uma lida aqui no manual e já voltamos para a comércia. Aqui está o nosso tabuleiro com todos os ossinhos e os nossos cachorros que vão participar do jogo. O meu vai ser o verde, que se chama Max. E ele está aqui na casinha. E o meu vai ser o vermelho, que se chama Spot. É isso aí. Na sua vez, você joga o dado. Aí você vai dar um número de casas que o dado saiu, né? Aí você vem, por exemplo, para o aqui. Aí o cachorrinho vem e o legal é que quando você coloca a mágica, ele vai... Pegou! Se for da cor do seu cachorro, você ganha ponto. Se não, você devolve o osso e volta. Quem pegar três ossos da mesma cor do seu cachorrinho, vence, tá? Tá certo! 3, 2, 1 e já! 2 é par. Vou começar jogando o dado. 3. Então, é anti-horário ou horário? Horário. Tá. Então, 1, 2, 3. Caí nessa casa. Será que esse osso é verde? Tem que ser. Diga que sim. Vai lá, cachorro. Escave aí. Peguei. Verde! Deve sorte! Um ponto para mim. Já peguei no primeiro osso. Vai lá, Tiago. Agora sou eu. Um. Então, esse aqui, bem em frente, aqui, a casa do Spot. Spot, cave aí o osso. Verde! O osso! Que sorte, hein? Um a um. Um a um. Olha o meu osso aqui. Quem será que vai completar os três primeiros? Vamos lá. Três. Então, um, dois, três. Cheguei aqui. Tem que ser verde. Vai lá! Vai, Max! Peguei. Amarelo! Amarelo! Não é. Então, devolvo. Não ganho ponto. Vai lá, Tia Graça. Três. Então, vamos, Spot. Um, dois, três. Cave aqui. Cavou. Puxa o osso. Azul! Não deu certo. Ninguém ganhou ponto. Vamos lá. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos lá. Max, ache um osso verde. Você tem o quê? Azul. Azul. Ah, tá pensei que fosse o verde. Já pensou? Azul. Não foi. Agora eu vou achar um vermelho. Dois. Vamos lá, Spot. Um, dois. Cavando. Azul. Só tem os azuis, será? Pois é. Cadê os vermelhos e os verdes? Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E quando não tem nada? Aí passa a vez. Passa a vez. Puxa. Puxa. Quatro. Um, dois, três, quatro. Enfrite a casa do Max. O Spot cavou e encontrou o vermelho. Eita. Já tem dois. Falta só um. Pai, a graça vem sim. Tem dois aqui. Vamos lá. Em busca do verde. Quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá. Verde. Empate. Empate. Agora quem achar o seu osso ganha a rodada. Eita, tá muito, bem competitivo esse jogo, né? Três. Um, dois, três. Não tem nada. Vamos lá. Dois. Um, dois. Será que é verde? Será que é azul? Ah, acho que é azul, né? Verde. Verde. É verde. Ganhei. Vai ver o Max. Um a zero. Agora vamos embaralhar os ossos e ir para a segunda roda. A graça vai começar porque ela perdeu e também trocamos de cachorrinhos. Eu estou com o amarelo que se chama Toby. E eu estou com o azul que se chama Sam. Beleza. Então vai lá, tia graça. Como eu perdi, vou começar. Um. Bem em frente aqui, a casa do Sam. Ele cavou, cavou e... Verde. Da rodada passada. Vamos lá. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Amarelo, 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 amarelo. Verde. Nossa, vieram as duas cores da rodada passada. São cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. E Sam... Verde. Agora que ninguém quer. Vamos lá. Dois. Um, dois. E... Amarelo, amarelo. Opa. Está com sorte hoje. Um ponto para mim. Agora, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos lá, Sam. Cadê seu osso? Amarelo. Eita, eu estou muito fraca hoje. Quatro. Um, dois, três, quatro. Será que vai ser amarelo? Amarelo. Verde. Não foi. Amarelo está mais na frente. Espera. Dois. Um, dois. Cave, cave, cave. O ossinho... Azul! Ah! Acertei! Um a um. Vamos lá. Dois. Um, dois. Será que esse aqui é amarelo? Azul! Vai lá, Tia Graça. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sam. Verde. Ixi, quase que não. Está dando tanto verde, né? Aham. Três. Um, dois, três. Será? Vermelho, não. A gente já sabe tudo. Só falta seis. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eita. Azul! Nossa, pegou! Falta só um. Eu preciso de um amarelo. E qual foi que eu não peguei ainda? Dois. Um, dois. Ih, vai acertar! Êêêê! Consegui! Dois a dois. Gente, eu preciso descobrir. Eu não vi ainda um inectal azul. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu acho que esse eu não tirei ainda, já. Será? Vermelho! Três. Um, dois, três. Vermelho também. Um! É, um aqui, ó. Pulou, como eu estou aqui. Aí eu venho para cá e... Ah! Ganhou! Um a um! Um a um! Última rodada. Eu estou com o cachorrinho vermelho Spot. E eu estou com o amarelo, que é o top. Vamos lá! Como eu perdi, vou começar. Seis. Agora a gente pode escolher para qual lado você quer ir. Em qualquer rodada. Então eu vou para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos ver. Verde! Não foi. Já vai ter um verde. Três. Eu continuo assim. Um, dois, três. Azul. Agora eu quero um azul. Um. Eu vou aqui. Um. Vamos ver vermelho, vermelho, vermelho. Vermelho! Opa! Já tem. Um ponto para mim. Um. Como eu não posso ficar aqui, eu venho para cá. Será que é amarelo? Verde! Vamos lá! Dois. Um, dois. Azul não foi. Dois. Um, dois. Eu continuo assim, porque eu acho que é aqui. Amarelo deu sorte! Um a um. Três. Um, dois, três. Verde não é. A gente não sabe muitas cores ainda. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Será que aqui em frente tem o amarelo? Azul. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Agora foi em outra direção. Verde! Não. Não adiantou. Cinco. Agora eu vou fazer o contrário. Um, dois, três, quatro, cinco. Amarelo! Eita! Dois já. Olha, deu certo. Eu vou mudar de direção. Acho que eu vou mudar de direção. Cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos ver. Verde não foi. Três. E agora, Tia Greta? Qual a direção você vai? Eu vou pra cá. Um, dois, três. Porque aqui eu ia ficar, né? Verde! Vamos lá. Três. Deixa eu ver pra que direção eu vou pra essa. Um, dois, três. Será que é vermelho? Azul não foi. Joga de novo. Vou jogar de novo. Quatro. Acho que eu vou pra cá. Um, dois, três, quatro. Acho que esse aqui já saiu. Ganhou! Ganhou! Que sorte! Olha, se fosse pro outro lado, teria perdido, hein? É verdade. Então, Tia Graça ganhou as duas rodadas, venceu o jogo. Dois a um! Dois a um. Espero que vocês tenham gostado. Cliquem no like, se inscrevam no canal e... Tchau! Tchau!